Oi gente, então, vou mostrar pra vocês como eu vou buildar a minha Emily, tá? Minha Emily tá aqui. Bom, eu não despertei ela ainda. Eu posso despertar ela, mas não despertei ela ainda. É, eu tenho aqui essa armadela de arena 2 barra 5. Ainda tenho que ocupar ela. Eu tenho essa armadela UR 4 barra 5. É muito difícil conseguir uma arma cópia dessa arma UR sem ser de arena. Porque arena se pega com pontos, tá? O suporte que eu tô usando nela são esses daqui. Uma verde, uma azul e uma vermelha. Tá, por quê? Porque as habilidades que eu tô usando nela, é em foco esse daqui, ó. Vocês tão vendo? Por causa dos mísseis. Vocês tão vendo? E esse daqui que é o... É bom esse daqui porque ela sobe no alto, faz isso e tal. Não precisa nem trocar. Talvez eu coloque esse. Talvez eu coloque esse. Aumenta a velocidade ideal. Talvez eu coloque esse. Eu estou pensando qual que eu vou colocar. Porque esse daqui é muito bom. Porque reduz o tempo de cooldown, tá? Aumenta o dano e adiciona mais dois mísseis. Então esse daqui é muito bom. Eu acho que não pretendo mudar não. Talvez eu coloque esse. Bom, não sei. Essa é a verde que eu fiz pra ela, tá? Isso daqui por quê? Porque deixa ela invulnerável por 14 segundos. Então ela fica invencível por 14 segundos. Isso daqui é muito bom. Só por causa disso daqui que eu coloquei. Essa suporte aqui, ela é pra máquina, tá vendo? Só pro tipo máquina. E essa suporte aqui, critic rate, 14%. Tá. As sopas que eu tenho dela são essas. Eu não investi nela. Vocês podem ver que faltam muitas skins. Então eu não investi nela. Vocês podem ver. Os atributos dela estão baixos. Vocês estão vendo? Porque eu não foquei muito em upar ela. Tá. Talvez eu foque em upar ela agora. Eu já terminei minha rinco. Vou mudar minha rinco. Vou mostrar pra vocês. Minha rinco tá aqui, 94.922 de poder. Então em breve ela vai chegar a 100.000. Essa daqui é minha rinco. Falta comprar algumas skins dela ainda aqui que eu vou comprar mais tarde. Tá vendo? Todas as daqui dá pra comprar por gemas. Poderia comprar agora que eu tenho bastante gemas. Só que eu vou esperar a atualização de terça-feira. Então eu não sei o que vai vir. Bom. Eu vou testar minha emery aqui. Deixa eu ver. Eu vou testar ela aqui. Vou testar aqui na arena mesmo. Vambora. Vamos testar a minha emery. Aí eu vou despertar a emery, sabe? A minha conta, os atributos de despertos, aqueles pontos de despertar, Point Awakening, eu usei tudo em danos mili, danos de perto. Então, obviamente, que as taimanins que são danos de perto, tem maiores atributos por causa dos pontos de despertar que eu usei em atributos de perto. Eu vou testar a minha emery. Mola, se sai bem. Tá. Se sai bem. Eu vou... Assim, eu posso pro sinalagem que eu vou focar pra alcar bastante. O que que eu vou fazer nela aqui? Eu vou terminar de upar aqui, vou pegar as outras cópias que faltam pra ficar 5 barra 5 aqui Eu vou, eu vou farmar magatama de crítica pra ter chance de crítico pra ela, crítico e rei Eu vou, opa, essa arma aqui pra mais 10 e essa daqui pra mais 10 também As suportes, eu não pretendo mudar de inicio, eu vou deixar essa só por causa da invulnerabilidade de 14 segundos Que é a habilidade ativa dela Essa daqui eu vou deixar porque é pra personagem tipo máquina Esse daqui talvez eu mude Talvez eu mude pra alguma outra Talvez esse daqui eu mude pra essa É, eu mude pra essa mesmo Eu vou deixar ela na Azulca Só que como não usa a Azulca Vou deixar nela mesmo Deixa eu ver se tem algumas outras aqui Essa daqui, essa daqui é igual a essa daqui praticamente Mesma coisa, tá vendo? Vai fazer aqui reduzindo os inimigos que estão com sangramento Só que isso daqui depende da habilidade ativa dela Mas eu não vou usar ela como habilidade ativa Assim, vou colocar nela aqui Tá aqui já 5 barra 5, 5 barra 5 Só essa daqui que eu tenho 1 barra 1 Calma a pena, eu não consegui mais cópia dela Talvez futuramente eu vá conseguir Porque é um jogo de paciência, né? Você vai conseguir todos os personagens, todas as suportes Só questão de tempo Só questão de tempo Pelo menos as não VIPs você vai conseguir Só questão de tempo Agora é só Opa, aqui farmar mais pontos na arena A afinidade dela aqui tá 4 Bom gente, é isso Talvez aqui eu mude, eu não sei Que eu gosto dessa daqui por quê? Porque ela sobe Ó, vocês vão ver Ela sobe Então não dá pra atacar ela Ela joga isso daqui embaixo Então é bom pro PVE Sabe? Pro PVP Qual eu usaria? Deixa eu ver Talvez esse Ah, esse daqui Joga inimigo Vai ser bom Recuperar 3% de HP Se usar a build azul Esse daqui é bom também Deixa eu ver Bom, acho que eu vou ficar com esse daqui Deixa eu ver Cara, eu vou deixar esse daqui Vou deixar aqui lá Que tá mesmo Isso daqui Vou deixar esse mesmo E o meu foco é essa habilidade dela aqui Essa habilidade dela aqui é o meu foco Por quê? É Tanto no PVP quanto no PVE Isso daqui é a coisa mais importante dela São os mísseis, entendeu? Dá muito dólar Muito dólar Uma habilidade esperta dela Deixa eu ver É bom, hein? Bom, gente, é isso, tá? Eu vou aqui com a minha Emily E com o tempo vou mostrando pra vocês Como tá vai ficando, tá? É isso, galera Vamos ver aqui Qual que eu tenho abritado o carro aqui Vou abrir aqui ali Deixa eu ver Ó, tá Valeu, galera Falou Tchau